Música Galera, antes de começar o vídeo, eu só queria pedir pra vocês deram uma olhada em Ana Rockets O link está na descrição e perseguem a Ana Rockets Agora fiquem com esse episódio maroto de Minecraft nas alturas E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Minecraft nas alturas E aí galera, beleza? Oi, vocês estão... Tá me agredindo aí, mano Vocês estão vivos? Vocês sobreviveram depois... Nossa, o cara tá a ponto, viado Vocês sobreviveram depois da super explosão de Luckbox, gente? Na verdade, voltamos do tempo, estamos viajando O que aconteceu aqui no mapa, velho? O que é essa bosta aqui? Eu quebrei o bagulho do Deco Peraí, Deco, deixa eu quebrar o meu Tome, não quero roubar... Oh, devolve meus coiso Passa tudo e eu devolvo mais pago Passei já, parça, o arco também, parça E tem as minhas cenouras, eu quero as cenouras Toma, toma sua cabeça também aqui, ó Ai merda Que delicado você Aqui, ó, eu em cima de você, porque eu estou mais alto Bom, galera Cara, nós fizemos um backup do mapa antes da explosão E graças a Deus que eu fiz isso Porque vocês lembram que, tipo, no último episódio Chegou a ficar, tipo, um FPS, tá ligado? E tava uma bosta Não dava pra fazer nada Não, Cipá tinha tudo, velho O Wither, mano, tinha tudo naquela bodega O Seth tá meio morto aqui Vamos violentar o Seth? Não O Seth tá em transe Eu não tô em transe, nada a ver, velho E aí, galera, a gente voltou esse backup, tá certo? Eu tinha perdido a Peninha agora, recuperei ela Peninha está de boa na minha mão E não perdemos nada, basicamente Porque foi um episódio só pra zoar mesmo A gente tá agora no episódio 60 Ou perto do 60 Só deu merda aquele vídeo, mano 58 ou 60? Sei lá, velho Eu acho que é 50... Hã? Perto do 60, galera Episódio 10 Episódio 10 mil E acho que a gente vai tentar terminar Entre os 70 e 80 a série Porque as missões que a gente tem aqui Tipo, são meio chatas Só que acho que a gente vai fazer Algumas coisinhas em off, sabe? Pra deixar meio que já pronto E tem uma missão que eu quero fazer hoje Que dá pra gente fazer, galera Seguinte, lembra aquela missão De coletar 5 spawners de Blaze do Nether? Vamos fazer essa missão Ah, não, Nether não, cara Vamos fazer a missão do Nether Só que eu tenho uma boa notícia pra você Nossa, cara Esse PC aqui é CentOS, mano CraftOS Os caras do Linux, mano Eu li CentOS do Linux, tá ligado? Fui seco, mano E bom, galera A gente vai fazer essa missão Mas eu tenho uma boa notícia Eu fui pro Nether Levei um packzinho de pedra Encontrei a fortaleza muito perto do nosso portal Que é muito bom Então a gente só precisa chegar lá E coletar os spawners Só que vocês lembram que da outra vez Que eu fui coletar o spawner Deu ruim Eu quebrei 3 spawners Me ferrei Parece que tem que criar um item Chamado porta spawner Pra conseguir capturar esse spawner Com esse item acho que você Meio que pega o spawner E depois coloca em outro lugar Tá ligado? Só que eu não vou colocar em lugar nenhum Eu vou deixar no meu inventário Porque eu não quero 5 spawners de Blaze na ilha Alguém quer? A gente pode colocar na sala de Obsidian Pra ter uma treta lá Mas enfim, né? Acho que não é necessário Bom, eu vou criar então 5 porta spawners Eu acho que é um pra cada spawner Não tenho certeza E aí a gente vai lá no Nether, beleza? Vamos fazer essa paradinha então Beleza Tava me armando aqui com a minha Potência espada de diamante Cadê essa espada boa, cara? Alguém perdeu, né? Alguém? Alguém quem? Não sei Uma tal de pena Lembra dessa espada? Pena? Não sei Opa, pena Como assim, pena? Desconheço essa espada aí, cara Sei lá, mano Você falando assim Só lembro assim Vagamente Mas nada que sim Com certeza, sabe? Ou a gente tem que conseguir mais Nether Star Cadê as Nether Star? Você já roubou tudo, né? Eu acho que tem um no meu baú Ah, tem 5 aqui Relaxa Já achei Ou tem um Lucky Ball aqui, viado Ah não É um arco normal Fui beitado Ah, encantado Nossa senhora É que eu vi aqui, tipo A picareta e o arco Eu já é Lucky Ball E Lucky Pickaxe, moleque Bom, beleza Sorte que a gente tem Nether Star Não vamos precisar matar o Wither, né? Porque matar o Wither seria uma bosta Não aguento mais o Wither nessa vida Até que é legal matar o Wither, né? Mas Sabe como é que é? Não tem nada demais É, hoje em dia já é um hit kill, tá ligado? Easy, tá easy É, sim É, pra gente não tem nada demais Por causa das espadas Beleza, galera Então vamos fazer aqui Um monte de ouro Colocar logo esse craft aqui Suave Na nave Vamos fazer aqui Quatro Deixa eu fazer mais um Tá faltando o que aqui nessa bodega? Faltando vidro Eu devia ter feito uma parada Automática de vidro Eu já falei isso umas 10 mil vezes, cara Beleza Tá faltando um aqui Cinco Porta spawners, galera Será que eu levo tudo comigo? Ou o que? Acho que é melhor, né? Não vou dar pro CF não Vai que esse maluco joga fora Nossa, dá pra mim, cara Deixa eu ver isso Cara meio E meio responsável Esse pedido aí meio Opa, cara Opa, sai fora, parça Tá Vamos lá, galera Eu acho que a gente não vai ter que enfrentar muitos monstros, não Vai ser uma missão meio que ligeirona, tá ligado? Tipo, chegou lá Pegou os bagulhos Hit and roll Vamos lá E saiu vazado Partiu, galera Bora Chega aí Só peguem as armaduras e tal Pra voar Espada e tal E vamos nessa Partiu, galera Beleza Vamos levar alguns blocos ou não? Não, eu já deixei o caminho feito, velho A gente pode voar Então tá bem suave Por favor, não bate nenhum zompego Para não causar estragos O que que tem aqui? Beleza, tô esperando vocês Oi Tem uma safari nessa Caso a gente precisa prender algum monstro Tá bom E é pra esse caminho aqui, galera Essa direção aqui, ó Quem quer ir na frente? Nossa, é verdade, né? A gente nunca tinha ido Então, tá muito perto Tipo, muito perto A gente só foi pro outro Seth, você tá vivo, Seth? Eu vou falando que não quero ir com esses caras Nossa, tem uma zaranha, viado Vai na frente lá Vai lá na frente lá, Seth Vai lá Aqui, ó Cuidado que tem uma zaranha no caminho Você já foi, já, Deco? Eu já tô aqui O cara já tá de dinheiro já, moleque Eita, tem uma zaranhona, velho Ô, eu não tô aqui, velho Onde é? Pega o caminho de trás Nossa, Creeper morango, viado Nossa, é sério isso, velho? O quê? Sim, é um caminho que tá sozinho Puta merda Sim, senhor Você é bobo, hein? Nossa, tava bem perto mesmo É muito perto Cara, não tá carregando direito, Creeper, viado Eu tô meio perdido, tá? Ah, é um caminho que é reto, velho Cuidado que uma hora vai virar esquerda, velho Porque não tá carregando direito Vixe, beleza, galera Chegamos aqui Olha o tanto de monstro nessa bodega Caraca, moleque Tá, galera A missão... Tem um place com um chapéuzinho ali, moleque Cadê? Olha o pior Ali, eu amo Tá, vamos... Ai, já tem guest já nessa bosta Vamos lá, galera Eu acho que é só chegar aqui no spawner e capturar Boa, peguei um Mais quatro Tá suave Ali dentro, né? Vê se acha algum Vão, essa fortaleza é muito maior que aquela outra, lembram? Aquela primeira que a gente foi lá Vai seguir no caminho Você não acha um, parça? É porque eu fui pro lado ao contrário Tá, ali tem blaze, mas não tem nada de spawner nessa merda Eu sempre fico perdido nessas porcarias Aqui, mais um, mais um, mais um Pô, dois, dois Ih, depois eu dou um jeito de voltar, mano Tô indo na louca aqui Oh, e depois que acaba a ponte, velho Vou pra onde? Vai pra esquerda Ah, sério, velho Eu errei, então Eu errei Eu errei Eu errei Tá, galera, eu tenho que encontrar mais esse spawner Não é possível aí, beleza Três Faltam dois Quatro aqui Faltam um, moleque Caraca, eu não acredito que a gente vai fazer essa missão finalmente, viado Aí falta um, assim, tá ligado? Eu não acho em lugar nenhum Eu ia ficar muito puto, velho Mas não vai chegar na frente Não, eu acho que eu vi aqui, ó Achei um, tem um do meu lado aqui Achou? Ah, ainda bem, galera Putz, como é que você vai chegar em mim? Eu não sei Eu acho que eu consigo encontrar mais um no caminho, se eu der sorte, pera Olha, eu tô É, não tem, não sei onde eu tô, cara Fala coordenadas Mano, eu tô perdido É, menos 338 Ai, viado Olha esse TF aí, teleportando, galera Cheguei aqui Menos 338 e o Z X338, o Z, 350 Cara, eu vou matar esses 350 Tá, eu tô menos 3, blá, blá, blá Ah, agora 350 é pra onde? Ih, é lá pra frente, viado Nossa, velho 350? Mas esse cara que... Ai, se eu viajo Não Não, não, Deco Vem cá, vem cá Sim, sim, sim 350 Toma a sua, toma a sua, dropa, dropa Tá, eu tô aqui Ah, não tá não Ah, aqui você Achei, achei Ah, eu vou fugir Ai, meu Deus Calma Pegamos Vambora Hum, Deco morreu Calma, eu consigo recuperar seus índices Calma, calma Vem cá, Deco Sai da minha mão essa bosta Ai, peguei Vaza, 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 vaza Vem, vem no mesmo Ai, meu Deus Eu tô indo, tô indo Eu preciso comer uma maçã do capiroto Minha energia vai acabar, velho Caralho Logicamente, né, o suave Jamanta burra Cadê você, velho? Onde que fica o nosso caminho, gente? Vocês fizeram uma proteção em volta do bagulho Que eu tô tendo que quebrar o bloco, calma Ah, legal Porra, eu tô um pouco ferrado Tá, eu tô vazando Eu achei o caminho de volta, cara Se vira Mas era só um que eu precisava? Eu já peguei cinco já, meu filho Nossa, o Luguin pegou cinco já Eu sou ligeiro, parça Eu não vacilo na missão, não, rapaz Ah, eu tô muito perdido, velho Ó, você tem que voltar naquela fortaleza Por que que vocês estão teleportando? A gente teleporta pra mim, vai Evitem, evitem Tem um bichinho laranja aqui Que eu nunca vi na minha vida É o... A gente tem ele na prateleira da sala de troféus, cara Legal que o CF me abandonou aqui, né Dá até pé em mim logo, gente Vai logo, vai Mas eu quero meus itens Eu já peguei seus itens já, parça Vocês vão fazer... Nossa, CF, você me puxa aqui Ah, eu vou me matar Não, não, aqui Já foi Eu ia dropar seus índios, cara Eu tava um pezão correndo na ponte gigante ali Demorou um ano É, galera, deu merda Sabe o que vocês fazem? Simples, você pega e se mata Tá ligado? Simples, é Pronto, resolve logo a sua vida Tô voltando já, velho Aí Bora Bora, bora Beleza, galera Mano, primeira vez na vida Que a gente consegue completar uma missão no Nether Com agilidade Sem morrer todo mundo Sem ferrar todo o mapa Tá ligado? Beleza Coletamos cinco Blaze Spawners Agora Eu vou colocar ele em algum lugar pra testar Sei lá, na sala de Obsidian Vamos ver o que acontece Deco, eu vou dropar a sua armadura na ponte aqui, tá? Na sala de Obsidian? É Suave Na nave, parça O que a gente vai fazer? Eu vou colocar um Spawner de Blaze aqui na sala de Obsidian Deixei ela organizadinha E... Vou ganhar uns bônus aqui, ó Um bife verde Bife verde Olha que estilo, moleque Ah, isso aqui quebra o bagulho, cara Ah! O que 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 quebra? Quebra o Porto Spawner, o item Nossa, sério? Será que eu deixo o loot aí, ou o que? Deixa aí, velho Já tá nascendo Eu vou deixar Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar lá na sala de troféus, cara Ah, e aí vai ficar spawnando lá Não, eu vou colocar na parede Porque é bonitinho, tá ligado? Se eu colocar aí um baú, mano Eu nunca mais vou achar essa bosta na minha vida Como é que eu queria essa parada mesmo? O que vocês tão fazendo, gente? Não cochiche Onde tem madeira? Vem cá Onde tem madeira aí? Eu vou quebrar esses blocos aqui Porque tá atrapalhando um pouco Esses amarelos aqui? É, isso aqui, ó Bloco! Ô! Luki, luki, oi? Pra parar, parça Pra par... Ei, mais dois Pra parar que se estoura aí, parça Não curti, não Eu vou matar vocês tudo, seus bosta Crachou o servidor O que você fez, CF? Não fui eu Fui eu, cara Dessa vez foi o Deco Deco, viado Aí, beleza, galera O Deco conseguiu crachar o server Pra variar Mentira! Mentira o quê? Então quem foi? Calúnia Foi o CF Vai deixar o CF O cara aí Ao vivo aí, galera Ao vivo? Só aceitou, mano A acusação Chega aí na sala de... Dos troféuzão, galera Chega aí Olha que lindo A gente tem que colocar uma placa aqui, né? Afinal, é troféus ou troféis? É tro... É tro... Troféus Troféus Se eu não me engano é troféus Esse bagulho aqui em cima da porta O troféus É troféus Troféus é feio Port spawner? Sim Troféus Não É, o port spawner Deixa aí, bonito Que feio Eu achei que ia aparecer o Blaze, tá ligado? Você não xinga O meu port spawner Que isso? Você também vai ficar quieto Vai ficar quieto? Pode estar duro Isso aí foi a vingança pela... Lucky Block Tá bom? Impeachment do login já Impeachment Ai, beleza, galera Bom, agora que a gente completou essa missão Olha, nossa sala de... De... Eu vou chamar de outra coisa De conquistas Tá ficando muito linda Vamos ver o que a gente tem que começar A colocar nela pra próxima missão? Na verdade ainda Tem coisa pra colocar nela E eu marquei como correta Mas não tá correta não Isso aqui, ó Uma de cada cabeça de... Ah, não, vai tomar banho Como é que eu vou saber Quais os mosques dessa bosta? Uma cabeça de puller, beleza 20 trofés do Open Block Caraca, moleque 20 trofés do Open Block? É, Open Block Tem bloco pra caramba Deixa eu ver Mas cadê? Que troféu? Hã? Acho que são os itens do Open Block Tipo o Golden Egg Ah, os jovens do Monstro Do Monstro, não é? Tipo o Creeper e tal Fun, ventilador Essas coisas Ah, é aquele lá que faz barulho Quando clica? Não, mas aquele lá Só tem uns dois, cara Tipo o Zombie Nem aparece aqui Como é que chama? Vamos ver Onde que tá? Tá lá na sala da pirâmide Lá, né? O Zombiezinho Ou a gente moveu ele pra lá? A gente moveu ele pra sala de troféus já E aí a gente tinha um Creeper, sabe? Mas um cara aí chamado meio que CF, sabe? Tem que ter chamado Trophy Vocês lembram que ele quebrou, né? Sim Então, o Trophy é o dos Monstros, né? Aqui, ó Não, só tem um Parece, sei lá, um espolar aqui Trophy é do Open Blocks É o Trophy, mano É o dos bichos, saca? Mas não dá pra craftar isso aqui Tem que matar os bichos, véi Tem que dropar isso? Nossa, só faltava Mas é impossível, viado Mano, de todo esse tempo A gente conseguiu um negócio Conseguiu dois Você quebrou um Não, eu consegui um dois E você jogou um fora Você jogou o do Creeper fora Nem vem Você quebrou o chão Você, ó, que bonitinho Caiu Acho que eu quero mais da hora, mano Era o que explodir Nossa, era muito fera, véi Tá Além disso, galera Só tem missão bosta Que eu não tô afim de fazer Oi? Hum? Ah, e a gente tem que fazer Um full set de maniolim Tipo Não armadura Tipo as ferramentas Espadas e tudo mais Vamos ver se a gente tem maniolim Acho que eles... Ah, não Você tinha pego no Lucky Block Deixa eu falar Eu acho que tem aqui na fornalha Tem 63 zingots E deve ter uns perdidos por aí, tá ligado? Vamos tentar juntar todos os maniolins Que a gente encontrar Pra... Depois tentar fazer essa missão, ó, gente Cara, cadê minha porquinha, véi? Tava aqui Volta e meia Eu ia encontrar uns maniolins por aí Cadê minha porquinha? Que porquinha, cara? Tava aqui, véi Ih, não tem nada não, hein, parça Ah, na fazenda, véi Cadê? Hã? Tá falando, cara Bebeu? Tá aqui, eu viro, cara Tipo, animalzinho aqui Que porquinha, parça Cara, cadê os animais, véi? Cadê os animais? No mundo animal Eu não vou cantar Que bosta, não sei cantar, mano Eu só... Eu só falei qualquer merda Que que você cantava, véi? Que isso aí Os animais É isso aí, não é? É, no mundo animal Ah, Dani Ai, achei um maniolim Glória, um maniolim Sagrado Tamo rico Tamo rico, galera Mas quanto que gasta pra fazer tudo? Ah, vai gastar um pouquinho, hein? Gasta tanto assim? Vai gastar um pouquinho, hein? Tem que fazer, olha só Se as ferramentas usam o mesmo tipo Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 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 nove, vinte Não, flecha não, dezenove Quer dizer, é 63 aqui, ó É, então, mano O quê? Tem 63 na fornalha? Não, mas tem 20, tem 19 ferramentas, cara Picareta pá Hatchet, que é tipo machado Espada, 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 panela Pra que panela, cara? Uma Battle Sea, que é uma placa de batalha Será que bosta é essa? Isso aqui é um arado, sei lá Um machado do lenhador Se pá, esse bagulho aqui Arco, mais uma espadinha Tisel A foice, uma cleaver Uma pasona Um martelão Um martelão de batalha Essa bosta, espada curva aqui Acabou A gente vai ficar pobre, cara A gente vai ficar pobre Ah, são esses aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, sete, sete, oito, nove Vai dizer que tu não sabe o que é uma rola, Deco? Uma rolinha Passarinho Passarinho, é? Então, velho Tô falando, rola, é uma rolinha É que eu acho um animal engraçadinho Você gosta de rola? Rola? Ah, eu nunca Não tinha chegado, não, velho Pô, galera, vamos finalizar por aqui Eu vou começar a busca pelo Maniolinho Eu acho que a gente vai precisar de dez vezes o que a gente tem aqui Sinceramente Meu Deus Foi mal? Foi mal? Mas na verdade é Oi? Isso que a gente pode usar A gente pode usar a espada do CF pra ser o primeiro item, né? Opa! Olha! Opa! Olha o que, parça Mata eu aí Mata eu aí Você não é o bonzão? Você não é o bonzão, parça? Você não é o bonzão, parça? Caraca, velho Como que você não dá um limite, velho? Parça Bom, galera, então é isso Assim que você amasse seus amiguinhos Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Minecraft nas alturas E a gente se vê no próximo Não esqueça de deixar o seu gostei De dar aquela passadinha marotando na Rockets E é nóis Falou!